O que é isso? Rubinho, acorda Rubinho, acorda Ah, o que foi KM? Para, sai daqui Olha só o que tem aqui na nossa frente Rubinho Ah, o que é isso? Uma escada pra ir pro shopping Eu tô fora, eu não vou pro shopping hoje não Shopping o que? Olha só o que tem nela O que é que tem ali? Estrela, ah, tá doido Eu tô fora O que é isso? Pelo que é isso aqui? Uma Lucky Block, só que é do Avarito Lucky Block do Avarito Eu adoro a Lucky Block do Avarito KM, mas o que é que a gente veio fazer aqui? Hoje a gente veio aqui Pra passar pelo desafio da Rampa de Lucky Block Avarito Hoje nós vamos Ter que passar por esse Super desafio aqui, e KM Você sabe como funciona esse minigame? Oh, eu sei, eu tô sabendo Olha só, eu e Rubinho temos Aqui 15 Lucky Blocks normal e uma Picareta, a gente vai abrir E depois a gente conseguir Passar por essa rampa gigante Isso mesmo, galera Então, já deixa muito like aqui Se inscreve nos nossos canais Ativa o sininho das notificações E também comenta aqui embaixo Você acha que quem vai chegar Lá no final do desafio primeiro Porque assim, a gente tem que passar Por essa rampa, e tá vendo ali a sombra? Lá no fundo tem um super desafio Quem chegar primeiro vence Então deixa aí nos comentários Se vai ser o KM Ou se vai ser o Rubinho Né, KM? É isso mesmo, pessoal Comenta aí quem você acha Que vai ganhar esse desafio, hein? Isso mesmo, KM Eu acho que a gente esqueceu De fazer uma coisa Não, que coisa? Não fala Isso aqui, ó Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Deixa eu fazer aqui um pra mim É o arco, verdade O arco com infinidade Que aí a gente consegue Ter, né? Alguma coisa pra atirar E atrapalhar o outro Porque pode, sabia? Que pode atrapalhar o outro? Pode, pode Porque aí vai ficar muito mais legal, né? A gente vai atrapalhar um ao outro Então vamos lá, KM Já peguei todas as minhas Lucky Blocks aqui Também peguei o meu arco E já vou começar, hein? Quero nem saber Já tô começando Quero nem saber Vou dar a Game Rule aqui, ó Peraí E, ó Quando terminar de abrir todas Tem que esperar o outro Lá na pontinha da rampa Pra já ir os dois juntos, hein? Tá bom, pode ser Já abri três Lucky Blocks aqui, hein? Só vale usar os itens Que vier dentro da Lucky Blocks Só isso Ahn... Ih, não pode pegar madeira fora, não? Não, 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 não Nada disso Tem que ganhar madeira Se ganhar madeira Pode Sai fora! Sai! Ah, não, ah, não Não vai vir Ah, não, essa doeu Você vai vir Você vai vir Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não Sai, Rubio, sai Vem aqui, vem aqui, ladrão Sai, Rubio, sai Ó Não Ah, essa doeu Isso é muito ruim Isso é muito ruim no arco, KM Agora eu vim aqui pra cima Vou abrir aqui também Vai, vai abrir aí Vai explodir tudo aí Você vai acabar Agora eu vou, Rubio Agora eu vou pegar isso aí, Rubio Agora eu não vou, não Sai fora Ó Sai daqui Eu vou pegar, Rubio Sai Sai, ladrão Não Ladrão, é ladrão Eu vou pegar Mas não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Porque Não, mas vem Ah, é? Eu ganhei duas Lucky Blocks aqui, ó Não, como? Ah, não Quero não saber Sai Sai daí Essa foi bala Não Sai, KM Rubinho Ah, vai pra abóbora Ah, agora eu consigo Sai Não Sai 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 1, 2, 3 Para Para, Rubinho Não Rubinho não Sai, Rubinho Sai Quer saber Ninguém vai pegar isso aqui Não, vai Não, não Você não vai pegar, não Não, sai Eu vou pegar Vou pegar Não Ela deu Agora É agora É agora O que você está fazendo? Iiiii 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 Sai fora Sai 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 daqui Sai daqui Você pegou Não Não peguei não É minha Aí, pronto Parou, parou Não vale Você está muito roubão hoje Não estou acreditando Ah, não Sai fora Só fez coisa ruim para mim Ó, mais uma Eu só tenho mais Só tenho mais duas, hein Calma, me espera Eu tenho oito aqui ainda Ainda Você está enrolando Está enrolando, né Nossa, estou com duas neles Isso aqui Pronto Ah, não Sai daqui Pera Você está com o que? Duas neles de Stark Pode me devolver Uma é minha Não, já usei a sua Agora eu peguei outra minha Aqui Vou roubar Vou roubar Ah, não Só vem cogumelo Nossa, está ruimzinho hoje, hein Hoje está ruim Eu quero minha estrela Quero minha estrela Devolve Devolve minha estrela Que isso? Você está parecendo um porco espinho Já Ah, não Sai Sai, sai, sai Não, 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 não Sai Sai, sai Sai, Rubinho Sai Não Não, não, não Devolve Devolve tudo Devolve tudo Você roubou Você roubou Eu vi que você roubou tudo Eu vi que você roubou tudo Não, nunca peguei nada Não, sai Sai fora Tô com o melhor armador aqui Já terminei Já abri todas Não tô nada bom Tô muito ruim, na verdade Tô ruim Tô pior do Brasil Eu vou nessa aqui, hein Eu vou nessa daqui da direita Não quero nem saber Também vou Não, você vai na da esquerda, KM Vamos fazer o seguinte, então Vamos contar até 3 E a gente já começa, hein Pode ser, pode ser Vai 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai, começou Começou Bota o dedo Ah, não Nossa Agora Ih, já tomou bala já Tá bala? Olha pra trás aí Sai O que você quer? Não Oh, isso é ladrão É ladrão Pode parar Tome Cai Quebrou já Quebrou já Sai Sai fora Ixi, será que tá doendo, hein Nossa Como tá doendo, KM Nossa, que dor Nossa, tá doendo muito Oh Isso não vale Isso é roubagem Enderpeel É a única Isso é roubagem Pode descer Pode descer Tem que Uh Ih Não, não vale ficar vindo aqui na minha Sai Não vale Sai Sai, não vale Ladrão Não, como é que você tá fazendo isso? Sai, ladrão Que água é essa, roubada? Sai Sai, ladrão Sai Ih Quero ver como você vai subir Não Quero só ver Como você vai subir Pera Sai, aguenta em calma Ah, não Sai 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 Sai, não vem Não vem na minha Não vem na minha Aí, cabe Não, água Por favor Foi ruim demais agora Agora você foi ruim Agora você foi bala, hein É, sabe que não tem como Ah, o que que eu tô acontecendo? Não, calma O que que você fez? O que que você fez? Ixi Oh, sai Não Ah, você é ladrão Você tá roubão Você tá roubão Você tá roubão Eu tenho que dar som point Você tá roubão Pode parar Você me bateu Você tá roubão demais Não, aí, som point Você tá roubão Pode parar de ser roubão Pá Nossa, agora foi bala Nossa, lá Aqui não tem como Você tá roubão Você tá roubão Ladrão, ladrão Não, tá roubão Não acredito Não Não, não Apaga a lava Apagado Apagado Vai, vai embora daí Vai embora Vai embora Sai fora Sai fora Sai fora Olha Oh, oh, oh Pera, pera Não Pera, deixa eu abrir aqui Oh, para Oh, boa Consegui Quase Não, viu Mais uma Mais uma Uh Vem Cadê Não vale dar TP Pode parar Pera, que isso Nossa, que mentira Nossa, cadê Não 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 Nossa Como Nossa, quase Quase Sai fora Não, pulei Pulei Pulei, KM Pulei Ah, não acredito Não Não, não, 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 não Eu acredito Roubou Roubou, roubou Você roubou Tô doido Você roubou Para Agora Agora, amigo Agora Eu vou chegar Não Chega Não, roubou Você roubou Você roubou Você roubou Você roubou Você roubou Eu não acredito Eu acho que eu ia Eu errei o parkour Eu não acredito que eu errei o parkour de novo Sai fora Olê Vamos ver quem chega Não Não Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Que nem, doido Vai nada Vai nada Ah, não Não, não Ah, não Ah, não Corre 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 Sai daqui Sai daqui Tô vendo, hein Oh Não Ah, não Tá roubando muito Tá roubando muito Sai Sai daqui Que isso? Que isso aqui? Que isso aqui? Você tá roubando Isso, então Ah, Camino Vem cá, para, para, para Vamos fazer o trato Cadê você? Tô aqui Onde? Tô aqui Tô aqui, quietinho Aqui em cima Sai Ah, você fica roubando Tá roubando Ai, tinha uma lock block aqui Olha isso Você não ganhou Não ganhou Não, calma, calma Não ganhou Você não ganhou Não ganhou Não ganhou Senão abriu o lock block Não vale Eita, corre Não, então não ganhou Ganhou Não vale da TP Chega Ah, não Não, vai Vou esperar aqui Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Não, não Não, não tá de mais Não Ó, chega na mesma risca que eu Chega na mesma risca É, chega aí Ó Não Vem cá, vem cá Vai lá Vai pro seu lado lá Vai pro seu lado Vai pro seu lado Sai Um Calma Você roubou Aquela hora você roubou Vai, vai Mas sem roubar a bola Sem roubar, hein Dois, três e Vai Sai Vai, vai Mas vai atacar uma outra Olha Não, não vale da TP Não Cai, aí me para Para, cai Para, para, para Por favor Por favor, para Para, por favor Rubinho O que que foi O que que foi Caíme O que que foi Olha, você roubou, hein Roubou bonito, hein Eu vi, hein Deixou o lock block Para trás Vai, Rubinho Vai, Rubinho Vai, Rubinho Vai, vai Uhul Eu sou o campeão Ah, tem o lock box Não, não tem Aqui, tem Tá mentindo Tá mentindo Deixa eu mandar Deixa eu mandar Mentira, tá mentindo Tá mentindo Ó, ó, ó Ó minha roupa já Ó minha roupinha aqui já Não, eu tô vendo Tô vendo, tô vendo Tem uma neva Tem uma neva, né Tem uma, volta, volta Tem que voltar Tem uma lá, tem uma lá Ó como eu fiquei bonito Com a roupa do campeão KM Vem cá, vem cá, Rubinho Vem cá, me segue Vem cá, vem cá Você deixou uma pra trás Tem certeza Mentira Vem cá Eu tô vendo Tá mentindo Ali, tá vendo Lá sua, lá, ó Lá bem no cantinho Cadê Não, aquela ali é de água Tá enganando, galera Olha, você quase me enganou, hein Quase, quase, quase Mas, galera Esse aqui foi o desafio de hoje Foi muito divertido Eu gostei Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui nos nossos canais Ative o sininho das notificações E também Comenta aqui embaixo Sua look block preferida, né, KM? Sim, pessoal Comenta aí pra gente ficar sabendo Então é isso Apertem os cintos E até a próxima aventura Uhul